Deus guia o meu viver, primeiro tenor. Deus guia o meu viver, meu ser renova e faz-me ver que o teu perfeito amor eu devo repartir. Faz-me conduto aqui do teu poder transformador e ao desesperado um auxílio possa ser. Permite que o Espírito me envolva com poder. Eu quero cada dia, cada hora, cada instante. Que tudo que eu fizer ou mesmo tudo que eu disser faça-me um seguidor do teu perfeito amor. Deus guia o meu viver, corpo e alma, ó meu rei. Que tua graça faça em mim brontar o teu querer. Que teu lar eu possa ver quando a tentação vier. Manifesta o teu amor ao mundo sofredor. Eu quero cada dia, cada hora, cada instante. Que tudo que eu fizer ou mesmo tudo que eu disser Faça-me um seguidor do teu perfeito amor. Senhor completa meu ser com teu amor. Amém. 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 O que é o que é o que é?